Olá, gente, tudo bem? Nós vamos gravar hoje a lei orgânica do município de Ibirarema, que cai aí um monte de cargo aí no concurso, que acho que cai quase em todos, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer ela por partes, né? Então vamos fazer um pouco hoje, depois um pouco no outro vídeo. E lembrando, gente, uma coisa muito importante. Eu vou, junto com vocês, analisar e ler a lei orgânica de Ibirarema, e a gente vai fazer os comentários ali da lei, e é importante você ler a lei, por quê? Quando você estuda por esquemas e tal da legislação, muitas vezes você acaba errando algumas questões. Por isso que eu gosto de pegar a lei e a gente analisar. Quem já conhece o meu canal, sabe como eu trabalho aqui. E uma outra coisa importante, gente, é que tem questões, tá? Depois a gente vai fazer algumas questões, e aí vocês vão ver aí... Opa! Vamos lá, então. Vou só arrumar aqui o quadro. Aí nós vamos ver as questões aí relativas à lei orgânica de Ibirarema. Então vamos lá. Veja, aqui é a lei, né? Esse é o símbolo da cidade de Ibirarema. Aí aqui é a lei orgânica, município de Ibirarema. Esse, na verdade, é o brasão de Ibirarema. E aí a gente começa aqui a lei orgânica. Foi feita em 1990. Teve uma alteração aqui da emenda 13, tá? E aí ela já está atualizada, certo? Esse arquivo. Isso aqui é o preâmbulo, né? Aquilo que fala que vai respeitar a Constituição Federativa do Brasil, do Estado. Então isso não cai na prova. E aqui começamos, de fato, o artigo 1 da lei orgânica. E aqui começa falando dos fundamentos do município. E o artigo 1 diz o seguinte, o município de Ibirarema, como unidade da Federação do Estado de São Paulo, exerce as competências que não são vedadas pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Então o que é as competências, gente? Primeiro, eu queria falar que a lei orgânica de Ibirarema, ela usa uma fonte de letra horrorosa, né? Vocês estão vendo aqui, eu inclusive tentei passar para outro texto, mas desconfigura muito e realmente tem problemas. Vocês vão ver que tem alguns errinhos também de português aqui na questão da legislação. Mas vamos seguir em frente aqui, que é importante a gente entender a legislação. Primeiro, o que é competência? Tanto o Estado, quanto a União, quanto o município, eles têm competências. áreas em que eles atuam, por que eles são responsáveis, isso que a gente chama de competência. Por exemplo, a competência da educação, do ensino fundamental, ela é de competência de quem? Do município e do Estado. A educação infantil, competência do município. Então é isso que a gente fala, são as competências, né? Assim, na área da saúde, da assistência social, de impostos, enfim. A União tem coisas que ela faz, que o Estado não faz, tem coisas que os dois fazem. Então são as competências de cada um que estão estabelecidas. Artigo 2. A lei orgânica, gente, ela tem que seguir, obviamente. As orientações da Constituição e da Constituição Estadual. Ela não pode ir contra a nossa lei maior, que é a da Constituição, e nem contra a Constituição de Estado. Sempre que tiver esse símbolo aqui, parágrafo, né? Parágrafo 1. É assegurado aos habitantes do município a prestação e fruição de todos os serviços públicos básicos na circunscrição administrativa em que residam, seja executados direta ou indiretamente, não, indireta ou indiretamente pelo poder público. Aqueles são os serviços, né? Que todo município tem coleta de lixo, transporte público, posto de saúde, enfim. Então é só para dizer que os municípios dentro da cidade de Ibirarema, que é a sua circunscrição administrativa, eles têm direito a tudo isso. Segundo parágrafo, o município é a entidade política dotada de autonomia. Cuidado que a banca pode te pegar aqui. Porque a pessoa pensa, ah, município, né? Tá ligado ao Estado. Olha, o município é uma entidade política. O Brasil é uma república. Tem lá o governo federal, tem o Brasil, né? União. Aí você tem os estados, no caso aqui São Paulo. Aí você tem o município de Ibirarema. E eles têm autonomia administrativa, financeira, né? Em relação à União e aos estados, membros e regerciar por essa lei orgânica atendidos os princípios da Constituição Federal e Estadual. Tudo bem, gente? Não pode confundir isso aqui, tá? Tem autonomia, sim. Vamos lá. Organização dos poderes. Nós vamos falar aqui, no capítulo 1, das disposições preliminares aqui. Artigo 3. O governo municipal é exercido por quem? Pela Câmara de Vereadores e pelo Prefeito, cujos órgãos constituem os poderes legislativo e executivo, respectivamente, independentes e harmônicos entre si. Então, gente, o que uma cidade tem? Poder legislativo e executivo. Tem o poder judiciário? Não, né? Aí não. O poder judiciário até existe no município, muitas vezes tem lá um fórum, mas ele não faz parte do governo municipal ali, certo? Porque ele é composto por quem? Pela Câmara de Vereadores, que tem o papel de legislar, fiscalizar, votar as leis, votar orçamento, tudo isso. E o executivo, que é a prefeitura, aquele que realmente executa as ações ali, constrói escola, pavimenta a rua, isso quem faz é o executivo. Muita gente confunde isso, principalmente porque muitos candidatos a vereador acabam prometendo, né? Eu, como vereador, vou pavimentar aquela rua. O vereador não faz isso. O vereador, ele legisla, ele faz leis, ele fiscaliza, ele faz requerimentos para que o executivo, através do prefeito, das secretarias, esse sim, faça lá as obras, as melhorias. Então, cuidado, tá? São, respectivamente, independentes e harmônicos entre si. Viu? Aqui, ó, o harmônicos aqui, que tá com a cinta errado, mas tudo bem. Então, isso, eles são independentes, esses dois poderes, tá? É vedado, parágrafo 1, a qualquer dos poderes delegar atribuições. Ou seja, o legislativo não pode delegar para o executivo, né? Executivo para o legislativo, tá? Segundo parágrafo, o cidadão investido na função de um dos poderes não poderia exercer a do outro, salvo as expressas, as expressas exceções previstas nesta lei. Ah, professor, não entendi isso. O que que é isso? É assim, por exemplo, você é prefeito, então, você é médico no município, você não pode acumular a função de prefeito e médico ao mesmo tempo, tá? Você tem que sair do cargo, né? Agora, vereador, ele pode acumular algumas funções. Então, a lei prevê lá, né? Desde que haja compatibilidade de horário, né? Então, você tem que abrir mão quando você exerce um cargo de suas funções, tá? Parágrafo, o caso do vereador, não, que ele pode acumular alguns cargos, nós vamos ver isso. Parágrafo 3, a lei orgânica tem supremacia sobre os demais atos normativos municipais. Ou seja, se há um decreto e esse decreto vai contra algo que está na lei orgânica, o decreto não pode valer, certo? Porque o decreto é, né? A lei orgânica é a lei maior do município. Como é que um decreto lá, feito pelo prefeito, tem mais força que a lei orgânica? Não, por isso que diz aqui, ó, a lei orgânica tem supremacia sobre os demais atos normativos municipais. Então, assim como a Constituição, né, a nossa lei maior, assim como a Constituição do Estado é a lei maior do Estado, a lei orgânica é a lei maior do município. Quarto parágrafo, legislativo representado pela Câmara de Vereadores e o executivo pelo prefeito municipal terão mandatos eletivos por quatro anos. O que é esse eletivos, professor? É aquele mandato que você vota, né? Que você é eleito. Então, você vai lá na eleição, como você fez agora, vota para vereador, vota para prefeito, e aí você elege as pessoas por quatro anos. Parágrafo 5. O município tem o dever de zelar pela observância das Constituições Federal e Estadual e das leis federais e estaduais aplicáveis aos municípios. É o respeito da lei que o município tem que ter. Professor, por que está arriscado assim? Porque isso aí era a antiga lei. Agora, embaixo, está o artigo com a nova redação dada aí pela alteração da Emenda 13 de 2013. Então, diz o seguinte, e essa costuma cair nos concursos, hein, gente? Presta atenção. São os símbolos do município. A bandeira, o brasão e o hino. É o BBH. Costuma cair, tá? Aparece aí, as bancas colocam. Os símbolos do município são bandeira, brasão e hino. Antigamente era só bandeira e hino. Então, cuidado, aquele brasão que nós vimos lá no começo, a bandeira e o hino. O BBH. Ah, não esquece disso. Capítulo 2. Poder legislativo. Ah, isso aqui está arriscado, é a lei antiga. Agora vem a nova. Artigo 5. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, constituída de vereadores eleitos pelo povo e investido na forma da legislação federal em número definido proporcionalmente à população. ou seja, quanto mais população, maior pode ser o número de vereadores. Existe aí um critério para isso, tá? Na conformidade dos limites fixados pela Constituição Federal para uma legislatura de quatro anos, sendo sua sede localizada na rua 15 de novembro, número 49 do município de Birarema. Gente, eu já vi muita banca cobrar isso, cobrar o endereço da Câmara, né? É meio absurdo isso, mas, enfim, e aí você tem que lembrar que é na 15 de novembro, tá? Número 49, não precisa saber o número, né? Normalmente eu não pergunto a número, mas nome da rua eu já vi perguntar, número eu nunca vi, mas é no número 49 da 15 de novembro. Parágrafo 1, a Câmara Municipal reunirá-se-á em sessão legislativa anual, independente de convocação, de 1º de fevereiro a 30 de junho. Já vi cá isso também. Então, gente, a Câmara começa ali os trabalhos de 1º de fevereiro e vai até 30 de junho. Aí tem o recesso, que é de 1º de agosto a 15 de dezembro. O recesso não. Depois do 30 de junho tem o recesso. Aí volta trabalho de 1º de agosto a 15 de dezembro. Aí volta o recesso aqui de cada ano. Sendo considerada como recesso, né? Olha, gente, a gente precisa corrigir isso da lei, hein? Recesso não, né? Recesso não. É recesso, sem s. Legislativo, os períodos de 1º de 31 de junho. Então, esse aqui é o recesso, ó. De 1º a 31 e 16º a 31 de janeiro de cada ano. Já vi banca perguntar sobre isso, tá? Então, é fácil, né? Que é de 1º de fevereiro a 30 de junho. Você tem ali o funcionamento da Câmara. Aí tem um recesso que vai de 1º de julho a 31 de julho. Depois você tem de 1º de agosto a 15 de dezembro e de 16 de dezembro. Aí, depois, o recesso de 16 de dezembro a 31 de janeiro. É bom saber porque as bancas gostam de trocar os números e fazer pergunta mudando essas datas, tá? Vamos lá. Parágrafo 2. As sessões ordinárias da Câmara Municipal serão realizadas nos dias 10 e 25. Ô, pergunta... Ô, coisa boa pra perguntar, né? As bancas gostam, gente, de perguntar coisas da lei que tem muito número, por exemplo. Porque eles podem trocar. Colocar ali 11 e 26, né? 15 e 20 pra você se confundir. Então, ó, é 10, né? Dia 10 e 25 de cada mês. Com início às 20 horas e quando essas datas coincidirem com o sábado e domingo federados, as sessões ordinárias serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente. Quer ver uma pergunta inteligente de concurso? Ela pode falar assim, de acordo com o parágrafo 2, né? Do artigo 5, uma sessão que foi marcada para o dia 10, né? De mês tal, de janeiro. Aí coloca lá o calendário... De janeiro não, de fevereiro. Janeiro é o recesso, né? Coloca lá, dia 10 do mês de fevereiro. Aí caiu num domingo ou num sábado. Quando que é a próxima sessão? Aí ela pode perguntar, né? 10, 11, 12, 13... E aí, se você não souber a lei aqui, ó... Quando cai no sábado, domingo ou feriado, ela é transferida para o primeiro dia útil subsequente. Certo? Então, atenção nessas datas, nesses números aqui, para você não errar na prova. Parágrafo 3. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Ibirarema, em sessão solene de instalação e posse, independente do número, e sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. O que é isso, gente? No dia... No parágrafo 3, diz o seguinte. Quando é o primeiro ano de uma nova legislatura, que vai começar, por exemplo, agora em 2021, no dia 1º de janeiro, os vereadores tomam posse. E muita gente fala assim, né? Tem um mito aí que... Ah, o presidente da Câmara é o mais votado. Não é isso, não é verdade. Falam isso porque o vereador mais votado, ele ocupa a presidência naquele momento. Ele ocupa a presidência naquele momento para dar posse aos vereadores, né? Inclusive ele também, todo mundo tomar posse. Depois é feita a eleição para a presidência da Câmara. E aí pode ser qualquer um. Até o que teve menos voto e foi eleito. Não tem problema nenhum. Se as pessoas votarem nele, os seus pares ali na sessão, ele acaba sendo eleito, tá? Mas, ó... A primeira sessão ela fica sobre a presidência do vereador mais votado. Não esqueça disso. e ela é sempre em 1º de janeiro às 10 horas, tá? O vereador que não tomar posse, parágrafo 4, na sessão prevista no parágrafo anterior, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo o motivo aceito pela Câmara. Lembra o prazo aqui, ó. O vereador não tomou posse, ele tem 15 dias para tomar posse, a não ser que ele tenha um motivo, né, para que isso não ocorra. Já vi muita banca cobrar essa data aqui, ó, esse prazo, 15 dias, tá? Colocar lá 20, 30, 45, parágrafo 5, lembrando, são 15 dias, tá? Parágrafo 5, no ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se. O que é isso, professor? O vereador tem lá uma atividade comercial, o vereador tem lá um cargo que é incompatível com a função que ele vai exercer na Câmara, então ele deve se desincompatibilizar, né? Então, existe, por exemplo, às vezes, faz parte de uma associação, é presidente de um clube, né, então ele tem que se desincompatibilizar. Na mesma ocasião e ao término do mandato, deverão fazer declaração de seus bens. Quando você toma posse lá, você declara o que você tem, né, as suas propriedades, as suas contas bancárias, tudo que é bem, você tem que declarar. Professor, como é que o senhor sabe tanto dessas coisas aí de vereador e tal? Eu já fui vereador, né, gente, então, lei orgânica, assim, eu conheço um pouco, porque elas basicamente são as mesmas, né, só muda alguns detalhes aí de redação, mas, assim, o corpo, a ideia da lei orgânica é bem parecida nos municípios. É claro que tem diferenças, né, lógico, mas essa parte da Câmara é bem parecida em todas as cidades. A qual será entregue a mesa diretora da Câmara Municipal para arquivamento na Secretaria Administrativa do Poder Legislativo? Não preciso nem falar, gente, que isso aqui é para evitar, né, que o vereador entre lá e depois o patrimônio dele, né, se multiplique, enfim. A gente sabe que nem sempre acontece tanta fiscalização assim, mas é uma forma de você declarar seus bens para quando você sair da Câmara, antes, né, não pode ter ali além do que o teu salário de vereador permite. Artigo 6, imediatamente depois da posse, os vereadores reunir-se sob a presidência do mais votado dentre os presentes e havendo a maioria absoluta da Câmara elegerão componentes da mesa diretora para o primeiro bienio, né, então, o que eles vão fazer nesse primeiro momento? O vereador mais votado vai ali presidir a eleição da mesa diretora para um bienio, ou seja, dois anos, tá, primeiro bienio, então, por exemplo, os vereadores vão entrar em 2021, o presidente vai dar a Câmara e vai ficar 2021, 2022, tá, que ficarão automaticamente empossados, assegurado o tanto possível a representação proporcional partidária, então, indica que, você tem lá vários partidos, que eles estejam representados aí nessa mesa dentro do possível. Parágrafo 1, não havendo número legal, o vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa. Parágrafo 2, a eleição para a renovação da mesa diretora realiazar-se-á na Câmara Municipal, na sede da Câmara Municipal, às 20 horas do 15 de dezembro da segunda sessão legislativa do primeiro bienio da respectiva legislatura, considerando automaticamente os eleitos no primeiro dia de janeiro da terceira sessão legislativa da legislatura vigente. Professor, confusão disso aí, é assim, gente, você teve lá a eleição, você tem o primeiro bienio, aí depois você tem que eleger a mesa diretora do segundo bienio, são quatro anos, dois bienios, e aí isso se faz em 15 de dezembro aqui, tá vendo? 15 de dezembro da segunda sessão legislativa do primeiro bienio, tá? Então, aí vai se eleger a outra mesa, tá? A outra mesa diretora. Quando a eleição para a renovação da mesa diretora marcada para essa data coincidir com o sábado, domingo feriado, será transferida para o primeiro dia subsequente, tá? Vamos lá, parágrafo 3, em toda eleição de membros da mesa, os candidatos ao mesmo cargo que obtiverem número de votos, concorrerão a uma segunda votação nominal e se persistir o empate, disputarão o cargo que o sorteio. Você foi lá, está disputando um cargo na mesa, deu o empate, aí tem uma segunda votação, permaneceu o empate, aí é sorteio, tá? Então, normalmente as câmaras têm número ímpar para evitar isso, né? Mas às vezes acontece empate. Parágrafo 4, a mesa será composta de no mínimo três vereadores, sendo eles o presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário, tá? Então, são três cargos na mesa, é o presidente, o primeiro presidente e o segundo secretário, primeiro, presidente, primeiro secretário e segundo secretário, tá? Eu falei primeiro presidente aqui, mas não é isso não. é presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Algumas câmaras têm vice-presidente, aqui no caso de Birarema não tem, tá? Então, é presidente, primeiro presidente, primeiro secretário, eita! E segundo secretário. O presidente da câmara, na vigência de seu mandato, é o ordenador de despesas e representante do poder legislativo municipal. Por quê, gente? A câmara municipal é um poder, tem concurso para a câmara, a câmara contrata, a câmara contrata empresa de limpeza, ela faz obra na câmara, ela compra equipamentos, enfim, então, quem ordena a despesa é o presidente da câmara. Ordena e responde também, se ele fizer coisa errada, ele também vai responder por isso. Parágrafo 5, o mandato da mesa será de dois anos, e é proibida a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo. Então, eu fui lá, Fábio, fui eleito presidente da câmara de Ibirarema. Aí, gente, eu não posso ser reeleito, tá? O primeiro secretário pode ser reeleito? Também não. O segundo secretário pode ser reeleito? Reeleito? Também não. Então, só pode um mandato na presidência da câmara, na primeira secretaria, na segunda secretaria, você não pode ser reeleito. Parágrafo 6, qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto de dois terços dos membros da câmara quando faltou os omissos ou ineficientes no desempenho de suas atribuições regimentais através de processos em que lhes seja garantida a ampla defesa elegendo-se outro vereador para complementar o mandato. Então, o presidente, o primeiro secretário ou o segundo secretário, eles podem ser destituído de acordo com o parágrafo 6, né, desde que faltou os omissos ou ineficientes nas suas atribuições, mas tem que ter o voto de dois terços dos membros da câmara, tá? Artigo 7, a competência da mesa, bem como do presidente da câmara e das comissões, será definida em regimento interno. toda a câmara tem ali um regimento interno que regula ali todas as, que rege, né, o funcionamento interno da câmara municipal. Artigo 8, a câmara reunirá em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes. Então, são três tipos aqui de sessões, gente. As ordinárias, aquelas que estão marcadas aí, como a gente viu lá nas datas fixas, certo? Tem as extraordinárias, aquelas que são convocadas para uma votação que não estava prevista, uma votação essa, ou sessão solene, né, que é para homenagear alguém, um evento, alguma data importante da cidade, por exemplo, aniversário da cidade, aí tem a sessão solene, tá? Conforme dispuser o seu regimento interno e as remunerará de acordo com o estabelecimento estabelecido no artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal. Primeiro parágrafo do artigo 8, na sessão extraordinária, a câmara somente deliberar sobre matéria para a qual foi convocada. Então, por exemplo, a câmara tem que votar lá um projeto de lei do prefeito que é urgente e tal com relação ao COVID, blá, blá, blá. Então, é uma sessão extraordinária. Só pode votar aquilo, não pode colocar outras coisas lá, porque a convocação para a extraordinária foi por conta do projeto lá para o COVID, enfim, tá? Vedado pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao subsídio mensal. Vereador ganha subsídio, assim como o prefeito também, e são fixados de quatro em quatro anos sempre pela legislatura anterior, tá? Artigo 9, as sessões da câmara serão públicas, salvo deliberação em contrária, tomada pela maioria de dois terços de seus membros quando ocorrer motivo relevante de preservação do decoro parlamentar, quando ocorrer risco à integridade física de vereador ou servidor ou a preservação da ordem. Então, gente, em via de regra, a sessão é pública, aberta, as pessoas podem ir lá e assistir. Mas vamos lá, vai ter uma sessão muito polêmica, o povo está revoltado, né? E aí, o povo quer invadir a câmara, quer bater nos vereadores, aí se faz uma sessão, né? Eles podem ali, como está dito aqui, risco de integridade física e pode fazer uma sessão fechada, tá? Não é muito democrático, mas às vezes acontece isso, né? Artigo 10, a sessão das câmaras deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento no edifício localizado à rua 15 de novembro, número 49, nesta cidade, considerando nulas as que realizarem-se fora delas, salvo a impossibilidade de acesso àquele recinto ou outra causa que impeça a sua realização naquele local. Sessão da câmara tem que ser lá na rua 15 de novembro, não pode ser num lugar, né? De repente eles querem votar uma coisa, faz uma sessão longe lá da cidade, não pode, tá? Tá aqui no artigo 10. Artigo 11, as sessões poderão ser abertas com a presença de no mínimo um terço dos membros da câmara. Então, lembra dessas, dessas, desses números, gente, um terço para abrir a sessão, para caçar o presidente da câmara, dois terços, para destituir lá o primeiro secretário, dois terços, para abrir a sessão, um terço, lembra disso, de no mínimo, um terço. Parágrafo único, considerar-se a presente a sessão o vereador que assinar o livro de presença e participar do plenário e das votações. Artigo 12, a convocação extraordinária da câmara municipal no período de recesso e farcear. Então, quem é que pode chamar a câmara no recesso? Vocês viram lá que tem dois períodos de recesso. Quem é que pode chamar a câmara lá em julho ou em dezembro, janeiro, ó, um, inciso um, pelo prefeito, quando esse entender necessário, então ocorre algum problema lá e tem que chamar a câmara em janeiro para votar um projeto que é de extrema urgência, o prefeito pode convocar a câmara. Dois terços do vereador da câmara municipal também podem convocar aí no recesso, tá? Ou a mesa diretora, né, o presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário podem convocar. Houve um problema na cidade, uma situação lá que requer que a câmara atue e eles estão em recesso, então eles têm que ser convocados. Isso aqui pode aparecer como questão. Quem pode convocar? Prefeito, né, dois terços da câmara ou a mesa diretora. Não esqueça disso. Primeiro parágrafo, o presidente da câmara dará conhecimento da convocação dos vereadores em sessão ou fora dela mediante, neste último caso, com comunicado pessoal e escrito que ele será encaminhado 24 horas no máximo após o recebimento do ofício do prefeito. Então o prefeito pediu lá uma sessão extraordinária e aí o presidente da câmara comunica com os vereadores 24 horas no máximo, tá? Após o recebimento. Guarde-se um número que também pode aparecer como questão. 24 horas. Parágrafo 2. Durante a sessão extraordinária, a câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada, sendo vedado o pagamento de parcela indenizatória em relação de convocação. Então o prefeito convocou lá para votar um projeto muito importante, enfim, e aí só pode votar aquilo e não é permitido, sendo vedado o pagamento de parcela indenizatória, ou seja, o vereador não vai receber por essa convocação extraordinária. Sessão 2. Nossa, outro erro aqui de redação, mas tudo bem, um assentinho aqui, dos vereadores. Artigo 13. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, gente, quando a gente está lá no parlamento falando e tal, nós somos invioláveis por nossas opiniões, palavras e votos. Então, é inviolável. Certo? Artigo 14. Os vereadores não poderão, parágrafo 1, desde a expedição do diploma, a firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusula uniforme. Então, quando é expedido o diploma do vereador, ele passa a ter restrições, como está escrito aí, de firmar contrato com pessoa de direito público, porque ele é vereador, então ele pode influenciar a seu favor, então ele não pode estar atuando nessas colocações aqui, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fazer contratos aí, aceitar ou exercer cargo ou função e emprego remunerado, inclusive aqueles que sejam demissíveis adinuntos nas entidades constantes da linha anterior. Ou seja, eu não posso ser vereador e receber um cargo lá de, na autarquia do município, um cargo comissionado, por isso que aqui, demissíveis adinuntam a qualquer momento. Então, quando você, por exemplo, é presidente de uma empresa lá, de uma empresa, uma autarquia do município, você recebe para aquilo, mas você pode ser demitido a qualquer momento pelo gestor ali, pelo prefeito. secretário de educação, pode ser demitido, é demissível adinuntos, a qualquer momento. Então, você não pode, sendo vereador, você não pode ocupar esses cargos. Aí, isso é na expedição do diploma, tá? Ou seja, nem ainda tomei posse ali, eu já sou eleito, o tribunal eleitoral foi lá e falou, você está eleito, eu não posso mais. Ah, mas enquanto eu estou eleito, eu podia ali ter um carguinho na prefeitura, porque o prefeito também foi eleito, ele é meu amigo, então eu posso ser secretário ali, posso ser, trabalhar ali no secretário, não, posso ser, trabalhar na autarquia, numa empresa pública, ali da prefeitura, numa concessionária da prefeitura, não, já sou vereador, não posso mais, tá? Certo? Não posso exercer esse cargo. Ah, mas eu, na minha cidade, o vereador, foi eleito vereador e depois virou o secretário. Isso pode, só que aí ele se licencia, né, se licencia da Câmara e vai para o cargo na prefeitura, tá? Mas ele fica licenciado da Câmara. E aconteceu isso quando eu fui secretário de Educação, né, então, eu, um amigo meu era secretário, né, e era vereador. Aí, quando a gente assumiu, automaticamente tem que se licenciar da Câmara para assumir o cargo de vereador, né, ou o contrário, para assumir o cargo na prefeitura de secretário, tá? B, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis adinuto nas entidades constantes na linha anterior, exatamente o que eu acabei de explicar. E aí, desde a posse, a gente já tomado posse, ah, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Então, você tem uma empresa lá que peça serviço para a prefeitura e você é vereador, que isso não pode, tá? Ocupar cargo ou função que sejam demissíveis adinuto nas entidades referidas na linha do inciso 1. Também continua essa proibição. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere à linha A do inciso 1. Então, você também não pode aí, né, patrocinar qualquer causa dessas que estão aqui na linha 1. Tá? Ser titular de... Voltando, ser titular de mais de um cargo mandato eletivo federal, estadual, municipal. Você não pode ser vereador e deputado ao mesmo tempo, tá? Né? Então, você não pode. Você pode ter um mandato eletivo, ou de vereador, ou de deputado, ou de senador, né, ou de prefeito. Artigo 15. Perderá o mandato o vereador. um que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Então, o vereador pode ser cassado se ele infringir qualquer dessas leis cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Então, se espera, né, que o vereador respeite as leis, seja uma pessoa de moral, libada, bababã, né? Então, isso tudo a gente chama de decoro parlamentar, que o vereador, né, cumpra ali a lei, enfim. Se não, ele pode ser cassado. Três, deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara. Se o vereador faltar, faltar nunca aparecer lá para trabalhar como vereador, ele pode ser também cassado. Quatro, que perder ou tiver direitos suspensos, que perder ou tiver suspensos direitos políticos. Então, cometer alguma irregularidade lá na presidência da Câmara como vereador ou foi secretário e cometeu uma regularidade e aí teve os seus direitos políticos suspensos, ele, logicamente, perde o mandato. Cinco, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal. Seis, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. se ele tiver alguma possibilidade de recorrer, ele não transitou em julgado. Transitar em julgado é quando já acabou todas as instâncias. Parágrafo 1. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores ou a percepção de vantagens indevidas. Então, acontece muito do vereador abusar ali das suas prerrogativas, ir além daquilo que a lei lhe permite ou ele levar alguma vantagem em dinheiro ou em favor, em favorecimento pessoal e isso também é indevido e isso fere lá o decoro parlamentar. parágrafo 2. Nos casos do inciso 1, 2 e 6 desse artigo, a perda do mandato será decidido pela Câmara Municipal por voto de dois terços dos seus membros mediante provocação da mesa o partido político representado na Câmara assegurada ampla defesa. Claro que não é ir lá e caçar o vereador simplesmente. Existe todo o processo, tem que ter ampla defesa, enfim. Parágrafo 3. Nos casos previstos no inciso 3 a 6 perda, a perda será declarada pela mesa de ofício mediante provocação de qualquer um dos membros da Câmara de Partido nela representada assegurada ampla defesa. E claro, aí quando perde o mandato se convoca o licença, o vereador suplente. artigo 16 não perderá o mandato vereador investido na função de ministro de estado secretário de estado ou chefe de missão diplomática. Então vamos lá, eu me elegi vereador na cidade de Biranema e aí o governador do estado me chamou para ser secretário de educação do estado de São Paulo. Então não posso perder meu mandato, eu me licencio da Câmara para ocupar o cargo de secretário de estado ou ministro de estado ou chefe de dimissão diplomática. Licenciado pela Câmara Municipal por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular desde que nesse caso o afastamento não trapasse 120 dias por sessão legislativa. Então vamos supor, eu sou vereador lá em Biranema e aí eu quero fazer um curso fora na área da educação importante para mim, eu peço um afastamento de 120 dias não recebo sem remuneração é interesse particular meu eu me afasto o suplente entra e fica lá 120 dias depois eu posso voltar ou por uma questão de saúde também você pode ser afastado. Parágrafo 1 o suplente será convocado nos casos de vaga de investidura nas funções previstas nesse artigo ou de licença superior a 120 dias. ocorrendo a vaga e não havendo suplente farcear-se a eleição se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. é muito raro isso acontecer mas caso não tenha aí faltando 15 meses se faltar 15 meses faz-se uma nova eleição na hipótese de inciso desse artigo o vereador poderá optar pela remuneração do seu mandato então vamos supor que isso também dificilmente acontece porque normalmente a remuneração de secretário de estado ela é maior do que a de vereador mas por exemplo você é vereador e foi convidado para um cargo que o salário é menor do que o seu de vereador você pode optar pela remuneração do mandato é muito raro isso acontecer mas está previsto aqui na lei artigo 17 os vereadores perceberão remuneração fixada em cada legislatura para vigorar na subsequente ou seja quem decide o salário da próxima câmara é atual então eles fixam lá quais serão os vencimentos tanto da câmara dos vereadores quanto do prefeito tá cuja fixação dar-se ar por lei cujo projeto será de iniciativa da mesa diretora e cuja votação deverá estar incluída até 15 dias antes do pleito eleitoral ou seja antes da eleição dos novos vereadores já deve estar definido o salário dos próximos quatro anos claro que observando o limite previsto no artigo 37 porque a gente tem limites o vereador não pode ganhar mais do que o deputado não pode existe os limites o deputado estadual existe os limites estabelecidos pela lei lá no artigo 37 da constituição inciso 11 da constituição federal sujeito aos impostos gerais por exemplo quem é o teto maior na prefeitura de remuneração é o prefeito ninguém pode ganhar mais que o prefeito certo inclusive de renda e os extraordinários parágrafo 1 os vereadores farão declaração pública de bens no ato da posse e no término do mandato então você tem que declarar quando entra e declarar quando sai parágrafo 2 a ausência de fixação de remuneração implicará na prorrogação automática do ato normativo fixador da remuneração para a legislatura anterior então se ninguém fixar permanece o mesmo subsídio da anterior certo vamos lá para as questões gente vamos aqui ver algumas questões deixa eu mudar aqui só as telas né vou mudar a tela aqui aqui vamos lá vamos ver algumas questões aqui para vocês irem treinando aí de Ibiranema vamos lá apresentação aí lei orgânica vamos lá olha só a primeira questão de acordo com artigo 3 da lei orgânica são símbolos do município ó o hino e o brasão a linguiça a bandeira a bandeira brasão e hino ó gente muita gente fala assim isso aqui é sacanagem né mas você vê vem muita gente de fora prestar o concurso de Ibiranema aí o pessoal vê lá Ibiranema a terra da linguiça Ibiranema a terra da linguiça o cara não olhou a lei orgânica o que acontece com muito candidato o cara isso aqui deve ser o símbolo né já está aqui de cara hino e o brasão na antiga lei era isso né então não hino e bandeira aqui eles colocaram hino e brasão aí qual que é né os símbolos bandeira brasão e hino tá bandeira brasão e hino tranquilo ó BBH certo alternativa gabarito letra né letra D de dado então tranquilo essa aqui vamos ver outra questão de acordo com a lei orgânica do município de Ibiranema as sessões ordinárias da Câmara Municipal ocorrem ih gente olha lá dias 11 e 25 de cada mês dias 10 e 25 de cada mês dia 10 e 26 de cada mês dias 15 e 30 de cada mês e aí lembrou? é isso que eu falo a banca gosta de trabalhar com números que dia que cai gente é dia 11 e 25 olha aqui como eles tentam enganar você 25 você lembra né que tem 25 aí você fala bom 26 não é 30 não é agora eu não lembro se é 11 ou 10 10 e 25 letra B 10 e 25 olha aqui gabarito letra B então as sessões ordinárias são dia 10 e 25 e lembra se cair no sábado domingo ou feriado é o primeiro dia útil subsequente então a banca também pode arrumar uma perguntinha pra você desse jeito tá então colocando lá a sessão caiu no dia 10 no sábado de acordo com a lei orgânica qual será o dia da sessão né nesse caso aí você tem que saber bom sábado é dia 10 então domingo dia 11 então o segundo é o primeiro dia útil subsequente então dia 12 e se segunda for feriado eles botam um calendário lá com feriado na segunda então será dia 13 tá então fica atento aí gabarito B 3 questão número 3 de acordo com o artigo 12 parágrafo 1 o presidente da câmara dará conhecimento da convocação aos vereadores em sessão ou fora dela mediante neste último caso comunicação pessoal escrita que lê será encaminhada tan 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 as bancas usam muito isso eu deixo espaço em branco aqui para você preencher horas no máximo após recebimento do ofício do prefeito lembra parágrafo 12 quem pode convocar a câmara aí eu falei do prefeito o prefeito pode convocar a câmara e aí o presidente da câmara tem que dar conhecimento aos demais feriadores escrito de forma de comunicação pessoal escrita em quanto tempo em quantas horas 48 horas 36 horas 24 horas 72 horas é assim que cai na prova gente simples assim o que você responde 24 horas letra C gabarito C tranquilo aí gente então é assim que as bancas costumam perguntar tá paramos hoje por aqui depois a gente continua comentando aí mais sobre a lei orgânica de Ibirarema bons estudos a todos tá